Bom dia, turminha do sétimo, do oitavo ano, tudo bem com vocês? É tanta turminha que eu acabo confundindo. Turminha, hoje nós damos início ao terceiro bimestre. Então, esse bimestre, espero que vocês continuem da mesma forma que vocês vieram participando no bimestre interior, o desempenho que não é o mesmo. Novamente, me coloco à disposição para qualquer dúvida. Turminha, para a aula de hoje, nós vamos trabalhar a unidade de quatro da postina de vocês. Vamos começar a nossa aula de hoje? Então, vamos lá. A unidade de quatro, o nome é Busta Earth Trail. A gente vai falar sobre o clima, né? Nessa unidade, a gente vai rever bastante essa questão do clima. A gente vai conhecer os tipos de clima, as calamidades naturales, os meses do ano. Nós vamos rever aí os meses do ano. As fases da lua, né? A gente vai ver também alguns elementos geográficos. Vamos fazer um repasso, um recorde aí do futuro simples e imperfeito. Vamos ver também o participo do passado. Então, tem bastante conteúdo aí para a gente trabalhar na sua unidade. Ok? Para começar, então, vamos lá. O clima está, o clima está, né? Aí você tem uma imagem de um céu, né? Cielo, limpo, azulzinho, né? Azul e seco, né? A gente está vendo que não tem, né? Um verde aí, a gente não tem umas flores. A gente vê que está seco, né? Parece um deserto, né? E aí eu tenho a frase, né? Assim, um dia... E aí, para falar, né? Um dia ensolarado, em espanhol, nós falamos soleado. Então, assim, um dia soleado e seco. Esse Y, que é o nosso E em português, ok? Então, tá? Azul dia, soleado e seco. O que é azul dia? Soleado e seco, quer dizer que hace sol, né? Quer dizer que tem sol. Que faz sol. Então, hace sol. Então, se o dia está soleado, é um dia que está com sol, é um dia bom, né? Então, eu vou dizer que hace buen tiempo. Eu vou dizer que faz um bom tempo. Está um bom tempo, né? Está soleado, né? E se está soleado e hace sol. E hace um buen tiempo. Então, quer dizer que hace calor. Então, quer dizer que hace calor. Ok? Agora, nós temos a imagem oposto, né? Aqui, nós temos uma imagem cinzenta, né? Então, eu tenho a perguntinha ali em cima. Hace um dia jubioso. O que é jubioso? Chuvoso, né? Se hace um dia jubioso. Então, está jubindo. Se hace um dia jubioso, está jubendo. Se está jubendo, quer dizer que há nuvens. Nuvens, né? Então, se está jubioso, está jubendo. Então, há nuvens, né? Existem nuvens. Está nublado e hace mal tiempo. Então, se está jubioso. Então, se está jubioso, está jubendo. Há nuvens. Está nublado e hace mal tiempo. Ok? E aqui, eu tenho uma outra imagem. Hoje, está nebando. Hoje, está nebando. Se hoje está nevando, quer dizer que há-se frio. Há-se frio. Se há-se frio, né? Quer dizer que está helado. Está um clima gelado, né? Está gelado. Há-se frio. Quer dizer que há-se frio. Há-se frio. Isso mesmo. Tem gelo. E se está nebando. Há-se frio. Está helado. Há-se frio. Há também. Nhebre. Olha quanta neve que você vê na imagem. Há-se frio. Ou nieba. As duas famílias estão corretas. Então, eu posso dizer. Ainebe. Aineba. E está, então, nebando. Está nebando. Está nevando. Ok? Firminha. Aí, nós temos os verbos, né? Que a gente usa para fazer as frases, né? Então, eu tenho o verbo fazer, né? Que é o verbo faz, né? Estar. Então, eu digo, hace sol. Faz sol, né? Está com sol, né? Aí, hace vento. Está ventando, né? Tem vento. Faz vento. Aí, hace calor. Está calor. Está calor, né? Está caliente. Hace frio. Está frio, né? Hace mal tempo. Tempo. Está um... Faz, né? Um tempo mal, um tempo ruim. Hace frio. Hace frio. Tempo. Faz um bom tempo, né? Está um bom tempo. Então, o verbo hacer, eu vou usar nessas situações. Ok? E aí, eu tenho o verbo nevar. De nevar, né? Neva. Tem o verbo jover. Jove. Chuva, né? Tem o verbo granizar. Premio. Ok? Temos aqui, o verbo haber. Então, eu uso assim. Há tormenta. São os temporais feios, quase, né? Há nuvens. Núveis, né? Existem nuvens. Há huracan. Há niebla. Está neblina. Niebla. É neblina. Está neblina. Quando a gente, geralmente, vai para a serra, né? Na região que tem mar. Geralmente, as estadunidas têm ou onde tem um lago, um rio. Se você passa em determinado horário, normalmente de madrugada. Geralmente, essa região, ela fica, né? Com essa neblina. Ok? E aí, está nublado. Está escuro. Se deslizando. Ok? Aí, eu uso o verbo estar. Aí, eu posso usar o verbo estar também, né? Para dizer que está chovendo, está nevando, está nublado. Aí, eu tenho alguns exemplos com aço, né? Aço frio. Aço calor. Como a gente já viu lá atrás. Então, aí, sol. Aí, liento. Aí, miela. Aí, tormenta. E aí, eu tenho o granizo. É o cielo. É o hielo. Ok? Esses são os tempos atmosféricos. E aqui, né? Nós temos o raio. O viento. O trueno. La lluvia. La nieve. Las nuvens. Las estrelas. Aí, eu tenho também, né? O ar, falido. É o arco-íris. O que a gente tem, né? Final de chuvinha. E a gente tem o arco-íris aí. E aí, eu tenho as fases, né? Da lua. Eu tenho a... A lua, né? Cheia, né? Eu vou falar luna jena. Lua cheia. Então, ai, luna. Hoje tem a lua, né? Oi, ai, luna. Hoje tem a lua. Yes, una luna jena. Yes, uma lua cheia. Ok? Aí, eu posso usar também, novamente. Oi, ai, luna. Luna, es luna mei guante, né? Aí, posso usar também um negativo, né? Posso dizer, no hay luna. Por que que no hay luna? Porque es una luna nueva. Es luna nueva. E aí, eu tenho a luna cresciendo, né? Então, o posto da mei guante. Ok? Essas são as fases da lua. No espanhol, a gente fala luna. Temos aqui, né? As calamidades naturales, né? Então, ciclone, desligamento. Guerra, dilúvio, buraco, incêndio florestal. Tem remoto, tá? Tengo aqui, tifão, tornado, tsunami, erupção bocânica. La granizada, la inundación, la sequía, la tormenta de nieve, la ventoleira, la ventisca. E aqui, as estações, né? Nós temos aqui no Brasil, né? As quatro estações. Inverno, outono, primavera, verano, né? São as quatro estações que a gente tem aqui. Lembrando que as nossas estações, né? Os meses das nossas estações são diferentes dos meses das estações de outros países, né? Nós temos estações diferentes em outros países. Por exemplo, em dezembro nosso não neva aqui. Em outros países, neva. Aí, em outono, né? O que ocorre em outono, né? Em outono, geralmente, as árvores, né? Câmbios, fuzorras. Em outono, né? As árvores, né? Elas trocam as suas folhagens, né? A época de ter muita folha. Se você sabe que estão peladinhas, né? Assim, nessa época. É muito fácil de identificar, né? E aí, a primavera é o contrário, né? A primavera, ele fica tudo florido, tem muitas flores. Verano, calor, né? E o inverno, frio. Típico do inverno. Um chocolate caliente, né? Chocolate quente, né? Minha, é isso aí. A nossa aulinha de hoje é uma introdução aí, né? Sobre o conteúdo que a gente vai trabalhar nessa unidade 4. Novamente, qualquer dúvida, me coloco à disposição. Eu vou disponibilizar um form com algumas questões, né? Referente a essa introdução de hoje, né? E eu tô disponibilizando no grupo lá pra vocês responderem. Domingo, agora, é o dia dos pais, né? Então, o termo agora é o dia dos pais. Nós sabemos que a comemoração do dia dos pais tem datas diferentes em diversos países, né? Se você pegar o calendário mundial, você vai ver que em cada país existe a sua data específica, né? Pra comemoração do dia dos pais. Diferente do dia das mães, né? Não existe uma data mundial, né? Uma data que segue pra todos. Então, cada país tem lá o seu dia, né? Pra comemorar o dia dos pais. No Brasil, nós comemoramos em agosto. Muitas escolas, né? No passar dos anos, foram adaptando a comemoração, né? Então, dos pais. Porque, hoje em dia, nós temos vários tipos de família, né? Nós temos a família composta, hoje em dia. Família que o avô, né? A mãe, com os filhos, vive com os pais, né? Que são os avós, as crianças. Então, é uma família onde o avô, ele exerce, né? A função, além de avô, de pai também. Bem, temos, né? A família composta somente pela mãe, que ela exerce a dupla função. A função do pai e a função de mãe. Temos também famílias que... Onde o tio, né? Exerce a função paterna e a função de pai. Existe família onde só tem a abuela, né? A avó, e ela que exerce essa função dupla também. Ajudando a filha, às vezes, sem a ajuda da filha, ela cria os netos. Ou os avós criam os netos por algum problema, alguma coisa ocorrida. Então, por essa diversidade, né? O dia dos pais é pelo horário do dia da família. Então, o dia que você comemora a família. Então, aproveitando aí o vídeo da família, né? Vou deixar pra vocês, tá vendo lá no grupo depois. Algumas sugestões de cartões pra vocês, né? Estarem fazendo. Sei que vocês já estão numa fase bem avançada, essa era digital. E aí, vou deixar também algumas sugestões de frases pra vocês estarem escrevendo. Fazendo aí. O que é que pode fazer ainda no papel, né? De entregar. Mas muitos, eu sei que fazem hoje em dia virtualmente, né? Usando a tecnologia aí, ao favor. Pode mandar um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem no Instagram, uma mensagem no Facebook. Existem vários meios aí, recursos pra você utilizar a tecnologia. Então, vai ficar aí, né? A critério de cada um, o meio que vai utilizar pra felicitar, né? A pessoa que você tem um carinho, um respeito aí no domingo, ok? E minha deseja pra vocês aí, um abençoado final de semana. Um feliz ano dos pais aí pra todos. Um domingo especial aí pra vocês. E até semana que vem na nossa próxima aula. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí